O 9 de Setembro de 2011. Estivemos no Corsair, que é este navio, este fighter, que caiu da 2ª Guerra Mundial. O mar hoje está um bocado mais vera, não é? Foi muito louco, muito louco, foi a 30 metros de profundidade, 107 pés. Agora vamos para o sumo mergulho. Ah está, ah está, over and out. Yeah! Sorry, never side. Live!